Oi, meus amores, tudo bom? Quanto tempo? Tá, oi? Oi! Então, hoje eu vou te mostrar mais um vlog da nossa vida, tá? Nada de diferente do que a gente não faça, de limpar a casa, de organizar tudo, né? Olha, gente, como tá tudo floridinho já, né? É a primavera chegando, né? Mas, então, eu deixo vocês com o vlog, tá bom? Tchau, dá tchau, Marco! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Janel, vem filha! Janel! Janel! Eita mãe! Eita mãe! Essa baitola não sabe para onde anda! A minha fazenda está homenageando nosso Brasil, verde e amarelo. Lindo, 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 lindo! Tchau! 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 tem um monte de animais um monte de tipo os pássaros lá em cima parece cegonha mas não é cegonha tem muitos 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 as amigas da chanel bem ali ó 화 das morno de chanel, todos os amigos outrafarbe, não é? não é de diferente mas nós temos um rio, eu acho que não é tão rio é de pretensão eu acho que ele é muito rio o cabelo é totalmente ruim, mas ninguém tinha visto comia eu nunca vi vaca com cabelo oh tão bonitinho chanel, chanel, darte prai tu de chanel, 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 tu de chanel es ist zauber oh, te chanel, te chanel guck, chanel, brude Pernas, bonita e grossas. Aspliga, você já tinha dois. Apolo e apolo? Sim, uma de Daniela, a outra de Plata. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então amores, vamos finalizar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado Eu não tenho ainda nenhum resultado ainda da inseminação Mas assim que eu souber, eu vou postar um vídeo aqui pra falar pra vocês todos, tá bom? E vou colocar também no meu Facebook o resultado, tá? Mas Deus queira que seja positivo, né? Então é isso, eu te deixo com aquele beijo Aquele cheiro no cangote, aquele abraço apertado E meu, muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Ai Marco!